Boa tarde pra você, Deus abençoe você, Nossa Senhora te proteja sempre, aqui ó, eu quero rezar o terço com você, hein, quero rezar o terço, hoje é dia de São Lourenço, hein, hoje é dia de São Lourenço, quero rezar hoje, gente, pela Dona Lourdes, lá de Lavras, e a Janaína, que é a enfermeira, Deus abençoe, Dona Lourdes e Janaína, e Deus abençoe, quero rezar hoje, mais uma vez, pela alma do seu Giovanni Túlio Prato, faleceu domingo, nós rezamos por ele, rezo também pela alma de o padre Francisco Aparecido Silveira, padre Chicão, que faleceu ontem, né, teve um mau súbito, com 55 anos, né, teve um mau súbito, ele é da paróquia, Nossa Senhora Aparecida do Grajaú, diocese de Santo Amaro, também pela alma do Diácono Permanente, Marco Antônio Domingues, com 59 anos, faleceu de Covid, né, já estava doente há muito tempo, muito tempo mesmo, três meses doente, ele é da paróquia Santa Cruz, da região Belém, rezamos pela sua esposa, Dona Cida, também, rezo também hoje pela saúde da Edna Nascimento, pelo Rui Borges, viu, e vou rezar hoje pelo aniversário da Maxilda Santana, Maxilda, Nazilda Santana de Oliveira, ó, ontem, aniversário da Nazilda Santana de Oliveira, foi ontem, Deus abençoe a Nazilda, e também o aniversário hoje da Elza Maria Cândido, Elza Maria Cândido, e lembrando de todos os diáconos permanentes, porque hoje é dia dos diáconos permanentes, né, no dia de São Lourenço, o grande diácono que morreu, né, martirizado, por causa de Jesus. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, em Jesus Cristo, Senhor no Cofilho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu o soponso Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu a mansão dos mortos, ressuscitou o terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna, amém. Hoje nós vamos rezar contemplando os mistérios dolorosos, mistérios dolorosos, e eu vou rezar o primeiro mistério contemplando a agonia de Jesus no Horto das Oliveiras, vou rezar esse primeiro mistério com a Vilma Avelina da Silva, a Vilma da cidade de Mara Rosa, em Goiás. Ô, Vilma, boa tarde, Vilma. Boa tarde, padre. Seja, Deus abençoe você, Vilma, seja bem-vinda para rezar com a gente aqui na Rede Vida. Muito obrigado, viu, bem? Ô, Vilma, pra quem que nós vamos rezar? Olha, vamos rezar para toda a minha família. Isso. E para os meus amigos. Isso. E para a minha filha Gabriela. E para vocês da Rede Vida. Muito obrigado, obrigado mesmo. Bem, vamos rezar então assim, ó. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O bom nosso, obrigado o dia, nos dai hoje, perdoai nos nossos ofensos, como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não deixeis cair em que estás fome, ele vai do mal, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nossos pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nossos pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nossos pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nossos pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Muito obrigado, Vilma. Deus abençoe você. Estamos rezando este terço e ainda rezo na intenção de Edner Morelli. Rezamos pelo Edner Morelli. Deus abençoe a ele e a família também. Nós queremos rezar agora, contemplando o segundo mistério. E o segundo mistério da dor, nós lembramos a flagelação de Jesus. Vou rezar este segundo mistério com o Antônio Carlos Módulo. O Antônio Carlos é de Osasco, em São Paulo. Antônio Carlos, boa tarde. Boa tarde, cariça. Antônio Carlos, seja bem-vindo. Estou muito feliz de você rezar com a gente aqui, viu? Deus abençoe você. Para quem nós vamos oferecer este terço, Antônio? Para minha família, para todos os falecidos. Isso. Eu já poderia. Isso mesmo. Então nós vamos rezar assim. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nossos pecadores, a glória e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nossos pecadores, a glória e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nossos pecadores, a glória e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nossos pecadores, a glória e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nossos pecadores, a glória e na hora de nossa morte. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria mãe de Deus, rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria mãe de Deus, rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos e séculos, amém Quem rezo com a gente aí, conjunto, Andrana? É a esposa, São Antônio Esse, Deus abençoe, eu sabia, seja bem-vinda sempre, viu? Deus abençoe, viu? São Antônio, você, Deus abençoe todos aí No terceiro mistério, nós vamos contemplar a coroação de espinhos E eu vou rezar com a Neuza Maria do Nascimento A Neuza é de São Paulo, gente Neuza, boa tarde, Neuza Boa tarde, Padre Juarez Oh, Neuza Deus abençoe você Deus abençoe, Neuza, que alegria você rezar com a gente aqui, estou muito feliz Oh, Neuza Ai, Padre, é uma felicidade tão grande, é uma tarde de tempo que eu queria rezar esse texto com o Senhor Ai, que coisa boa Agora minha filha conseguiu ligar pra mim Oh, Padre, eu tô tão feliz, tô tão nervoso que eu soubesse Ah, fica nervosa, me conta pra quem que nós vamos rezar esse texto Olha, Padre, eu quero que o Senhor reze mesmo pro meu neto Edgar, que ele tá muito triste Isso Tá desempregado, tem três filhos pra dar de comer Olha, só Jesus na vida dele Vamos rezar Ele tá muito triste, tô com medo dele ficar doente Não, não, a gente vai rezar, ele vai conseguir, eu tenho certeza, tá bom? É, eu vou diga E pra minha filha Maria José, que era a que ligou pra mim Isso Pra minha filha Maria das Graças, meu genro Rubens E o Padre, o Padre, como é o nome do Padre? O Padre Vado, do Paróquia São José Operário, que é a minha paróquia Isso E o Padre Fabiano, que é um Padre muito legal, porque ele tava na minha paróquia e foi mudou pra Paróquia de São João, lá na cidade Ah, vamos rezar o Padre Fabiano, isso mesmo, isso mesmo, viu? Vamos rezar então assim, Neuza Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-me, Senhor, de todo o mal, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogaste por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogaste por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogaste por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogaste por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogais por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogais por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogais por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogais por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre, amém Ô Neuza, muito obrigado, bem, Deus abençoe muito você, viu bem Olha aqui gente, no quarto mistério, nós vamos contemplar a subida do Calvário Jesus recebe a cruz e sobe o Calvário E eu vou rezar com Donel de Jesus Quirelli, Donel é de Piracicaba em São Paulo Donel, boa tarde Boa tarde, Padre Juarez Seja bem-vindo, Deus abençoe você, viu, muito obrigado por rezar com a gente, Donel Muito obrigado pelo Senhor estar todos os dias aqui na minha casa Que bom, para quem nós vamos rezar, Donel? Ah, vamos rezar pedindo a saúde e paz para todos que precisarem e tenham fé na oração Amém, amém, amém Então vamos rezar assim, ó Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu O pão nosso cada dia nos dai hoje, perdoai a nossa ofensa, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai do Senhor de todo o mal, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores agora e na hora da nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores agora e na hora da nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte, amém Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre, amém Muito obrigado Dona El, Deus abençoe você, a sua família, todos aí, viu No quinto mistério nós vamos contemplar a crucificação e morte de Jesus E eu vou rezar hoje esse mistério dedicado a todos os diáconos permanentes Hoje é dia de São Lourenço, padrono, padroeiro dos diáconos Nós rezamos assim Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, amém Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria mãe de Deus, rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria mãe de Deus, rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nós agradecemos a Nossa Senhora por tantos benefícios e rezamos, salve Rainha, Mãe de Misericórdia, vida doçura e esperança a nossa salve. A vós, Bradamos, degradados filhos de Eva, a vós suspiramos de amêndo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, essas vossos olhos misericordiosas nos vou ver. E depois desse desterro, mostrai-nos Jesus, bendito fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce e sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Seja mais esse dia todo em louvor à Virgem Maria. Deus abençoe você, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.